Boa noite, amigos. E agora vamos para o nosso comentarista, Tiago Abreu, para dar seu destaque no Carnaval. Tiago, boa noite. Realmente o meu destaque é a alegoria, linda alegoria, belíssima. Você vê ali já na comissão de frente, atrás, claro, na área dos policiais, a Preva Gil dançando. Veja só. Se liga no capô. Que dê? Efeito Sanfona, também evocando o Nordeste Brasileiro. É uma beleza o Carnaval de Buenibrandão. Realmente lindo. Uma festa a ser sempre lembrada. E a gente vai saindo agora o nosso primeiro Festival para o comercial. E aí a gente volta com mais Carnaval de Buenibrandão. Essa cidade não existe. Carnaval 2007, Buenibrandão. O oferecimento Zanta Sorvetes. Aqui as zantas se repressam. Buenibrandão. Cidade assim não existe. Carnaval 2007, cidade assim não existe. Voltamos agora com a transmissão do Carnaval 2007, Buenibrandão. A escola de samba se está se apresentando agora. É a Grêmio Recreativo Escola de Samba. Buenibrandão 2. Saúde. A gente agora volta com a nossa cobertura. Daniel encerrando agora o desfile. Estamos aqui na dispersão. O que você solta esse desfile? Que não vai ter em frente o Carnaval de ontem, né? Exatamente. Na minha opinião, não chegou nem perto da apresentação da escola de Buenibrandão. Buenibrandão 1. Eu pediria o nosso cinegrafista para, por favor, destacar a colocação do Carnavalesco do Joãozinho 30 de uma antena parabólica no carro a abriá-la. Para mim, na minha opinião, o maior destaque dessa escola de samba na noite de hoje. Maravilhosa, na minha opinião, não chegou perto da escola de Buenibrandão 1. Volto com você, Thiago. E, Thiago Abreu, o que você achou desse desfile? Merece ser campeão, não? Um belíssimo desfile. Eu quero chamar a atenção para o samba no pé das mulatas da linha de frente. Veja que beleza. Olha como ela santa. Olha que coisa. Uma coisa tão feliz. Uma coisa de estar a casa. Veja só. Estamos demais. Olha que lindo. É isso aí. E com isso a gente vai encerrando o Carnaval 2007. Lembrando que a Grêmio Recreativo Escola de São Buenibrandão 2 ficou com nota 5,9 no total. E por isso ficou em segundo o Carnaval de Buenibrandão. Agradecemos a sua audiência principalmente a sua paciência. Essa cobertura que foi patrocinada pela Boate Zantas. Aqui as Zantas se divertem. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos encerrando a cobertura do Carnaval do Buenibrandão 2007. Buenibrandão, cidade assim não existe. Uma boa noite e até mais. E vamos lá.